Pessoal, estamos indo para Curitiba. Por que Lula vai para Curitiba? Essa foi uma decisão dele, da família dele, que nós temos que respeitar. Lula é um grande líder político, sabe o que está fazendo, tem uma experiência enorme. E ele nos fez um pedido que nós temos que seguir. Pediu para que nós fôssemos a voz dele nas ruas desse país. Para que nós fôssemos Lula. Então vamos nos transformar em milhões de Lula. Eu sou Lula, você é Lula. Todos somos Lula nessa luta. Pela liberdade dele, mas também em defesa do povo brasileiro, em defesa da democracia brasileira. A partir de hoje, Curitiba vai ser o centro político das nossas ações. Porque lá está o nosso grande líder. Iniciaremos uma grande vigília. Já tem muita gente na frente da Polícia Federal. E teremos caravanas do Brasil inteiro. Pessoas que querem ver o Lula. Convido você a formar a sua caravana, ir para Curitiba. Vamos lá, mostrar nossa resistência. Nós não vamos sossegar enquanto não soltarem Lula. Nós queremos Lula livre. Porque Lula livre significa a luta pela democracia, significa um Brasil melhor. Lula, mais do que a esperança, é a confiança do povo brasileiro. Todos por Lula. Todos por Lula. Todos por Lula.